Oi gente, mais uma edição do Drops da UCPEL direto de casa começa agora. Fica aqui comigo que eu vou te contar os destaques da Católica. E na última quarta-feira, dia 7, a Católica de Pelotas completou 60 anos de história em Pelotas e região. O aniversário foi marcado pelo evento Cenários, Expectativas e Oportunidades. O primeiro painel do dia recebeu o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que abordou a temática O Brasil Atual, Conjuntura Política e seus reflexos para a metade sul do Rio Grande do Sul. À tarde, os egressos da UCPEL falaram das suas experiências profissionais e seus desejos para a universidade nos próximos 60 anos. O jornalista do grupo RBS, Túlio Milmo, também se fez presente falando do cenário da educação. O evento foi encerrado pela apresentadora da Rádio Gaúcha, Kelly Matos, falando dos desafios da comunicação. E durante todo o mês de outubro, ações digitais serão realizadas para celebrar os 60 anos da universidade mais antiga da região sul do estado. O evento Cenários também está disponível no YouTube. Corre lá e assiste. Dia 27 desse mês, às 7 horas da noite, é a abertura do Salão Universitário, o nosso maior evento de mostra científica. E olha só o que vai rolar já no primeiro dia. A abertura do evento será com a socióloga panamenha Briseida Serrano, pesquisadora e professora na Universidade do Panamá. A palestrante possui ampla trajetória profissional em diferentes áreas da educação e das ciências sociais. Uma das produções que se destaca é o primeiro relatório sobre temas de gênero na Academia Panamena. A sugestão da convidada é oriunda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Direitos Humanos. No site da Católica, tu encontras mais informações. E ainda no embalo do aniversário, as comemorações dos 60 anos da Católica recém começaram. Vários motivos para comemorar. Dia 15 de outubro é dia do professor e do técnico administrativo. E vai rolar festereu online na Católica. E também será apresentada a campanha do vestibular 2021. Ainda no embalo dos 60 anos, esse mês será lançada uma revista que resgata aspectos da trajetória da UCPEL. A produção é do setor de comunicação e relacionamento e pontua algumas das principais ações desenvolvidas pela Universidade junto à Comunidade de Pelotas e Região Sul. Previsto para o mês de novembro o encerramento das comemorações do Jubileu de Diamante, vai rolar uma exposição digital do fundador da Universidade, Dom Antônio Zater. Cuida lá! Te vejo semana que vem em mais uma edição do Drops da UCPEL Direto de Casa. Claro, segue acompanhando a gente nas redes sociais através do arroba UCPEL e mais informações no nosso site, o cpel.edu.br. Até lá!